De cima dá para ver aquele pouco de água lá, aquele córrego cheio de água. Mas aquilo ali não é água, pessoal. Aquilo ali já é lama. Em cima, só um pouquinho de camada de água. O resto é totalmente lama. Se você entrar ali, você fica atolado, entendeu? Então é muito perigoso. E a raia, tem a raia naquela lama ali, é perigoso. As pessoas se arriscam a pegar peixe, mas naquele cuidado. Porque tem a raia ali e se ela ferrar, complica a situação. Mas essa parte aqui está totalmente seca. Tem umas partes que não dá para andar ainda, mas uma parte já dá para andar por cima, porque já está mais duro. Mas essa região aqui que eu estou mostrando, está mole a terra ainda. Então está só lama. Nesses barcos aí, totalmente no seco, porque não tem condição de sair daí. Outros barcos vão lá para frente. E olha só, pessoal. Dá para ver essa extensão de área aqui totalmente no seco. Totalmente terra e lama ao mesmo tempo. E os barcos estão ali, encalhados, presos. Não podem sair dali. Só quando encher para eles poderem sair. Tchau. Tchau. Tchau.